Confira a previsão de chuva para os próximos 15 dias em todo o Brasil. Estamos com uma quinzena com bastante umidade em diversas áreas do Brasil, em diversos estados produtores, o que tem permitido o avanço do plantio da safra 24, 25 de grãos. Atenção para o sul de Minas, parte de São Paulo e alguns trechos do centro-oeste, que vão ter chuva um pouco mais forte. A partir do dia 28 de outubro até 1º de novembro, muita tensão porque a chuva ganha força aqui em parte do sudeste e centro-oeste, principalmente no norte de Minas Gerais, onde não tem chovido forte nas últimas semanas. E na região sul do país, tempo um pouco mais firme. Aos poucos, uma chuva avançando pelo Mato Piba e também pela região norte do Brasil. E de 2 a 6 de novembro, bastante umidade em boa parte do sul, sudeste, centro-oeste e região norte. Mato Piba segue um pouquinho mais devagar porque as chuvas tendem a se regularizar de novembro mais para frente.